Com o final do ano se aproximando, aumenta o número de vagas de trabalho temporárias. São oportunidades principalmente em setores como o comércio e serviços, isso de acordo com uma sondagem que foi realizada pela Fê Comércio e também pelo SEBRAE. Mais de 20% dos empresários paranaenses planejam então contratar mão de obra neste período. E olha só, o setor de turismo é o que lidera as intenções de contratação. O fim do ano está chegando e novas oportunidades de emprego começam a surgir para quem procura uma chance no mercado de trabalho. No Paraná, diversos setores devem abrir novas vagas. Em geral, são empresas ligadas ao setor do turismo, do serviço ou de pequenos e médicos comércios que precisam de uma mão de obra principalmente na função de vendedores, auxiliar de cozinha, material de construção e atendentes. Então é muito importante esse tipo de qualificação de mão de obra para esse tipo de função que o mercado vem demandando na economia paranaense. Números divulgados pela Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Paraná, junto do SEBRAE, mostram que a economia no Estado está aquecida. 20% dos empresários pretendem contratar um profissional temporário neste ano. O número é superior ao apresentado pela pesquisa do ano passado, quando 15% dos empresários tinham esse interesse. Segundo o economista da Fecomércio Paraná, este é o melhor desempenho em quatro anos. O melhor ano desde a pandemia foi em 2021. Que diga-se de passagem, ele teve um ano base muito fraco, que foi em 20, onde as pessoas estavam muito pessimistas. Daí a economia começou a melhorar a partir de 2021. Então, desde 2021, esse é o melhor nível de expectativa de contratação de temporários. Ou seja, esses 20%, ele representa um número melhor do que 22, 23, que foi ano passado, que já foi um ano interessante. E isso reforça, sem sombra de dúvidas, o cenário que a gente tem observado no mercado de trabalho paranaense brasileiro de forte expansão no que se respeita à demanda pelas empresas de mão de obra. Ou seja, o mercado está aquecido. No setor do comércio, que tende a contratar bastante para as festas de fim de ano, 23% dos empresários afirmaram que pretendem recrutar funcionários temporários. No setor de serviços, esse índice chega a quase 14%. No entanto, o setor que se destacou mesmo foi o turismo, no qual mais de 32% dos empresários manifestaram interesse em abrir vagas. Nesta empresa especializada no turismo de passageiros, novos profissionais serão contratados. Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que nós chamamos de alta temporada, eles por si só, eles representam cerca de 35% do nosso movimento. E ele já tem uma característica, porque também é um período que o trem circula diariamente. Então, só na evolução da circulação semanal, você já tem um incremento de cerca de 40% a mais de circulação. A gente passa, a partir do dia 1º de dezembro, a ter circulação diária, e inclusive duas circulações. Então, toda essa estrutura natural, ela vem. A empresa que organiza passeios de trem, como o que liga Curitiba a Morretes, deve ampliar a sua capacidade para 2.400 passageiros por dia, a partir de dezembro. O turismo está crescendo muito forte na economia brasileira. Ele vem se recuperando, sofreu muito, foi sem sombra de dúvidas, se não o setor que mais sofreu na pandemia, um dos mais sofreram, no lado de serviços, mas recuperou muito bem a partir de 2023. E a gente ainda vê, em 2024, um crescimento muito expressivo do setor do turismo. Ou seja, pacote de turismo, bares, restaurantes, casas noturnas, tudo isso está tendo um impacto muito positivo, um crescimento interessante na economia paranaense e na economia brasileira. E é um setor relativamente intensivo em mão de obra. Ele precisa de atendentes, ele precisa rodar uma cozinha, ele precisa contratar, sem sombra de dúvidas, um garçom, ele precisa mão de obra para fazer frente à sua demanda e à sua característica do seu negócio.